O José Hélio faz aniversário hoje, parabéns, é da cidade de Itabaiana, nas fotos, olha só, ele tá com o Ezequiel Brito dos Santos, chamado de Zeque de Três Aninhos, o seu cachorrinho, é verdade, é, o nome do cachorro é Ezequiel Brito dos Santos, de Três Aninhos, o cachorrinho. Um abraço, José Hélio, um abraço pra você, muito querido, muito querido, cachorrinho lindo, querido, um feliz aniversário, também outro abraço, a Catarina Mecenas, do bairro Luzia, ela não perde o nosso programa, um dia que seja, e ela, hein, gente, atenção, ela gosta demais da gente, muito obrigado, dona Catarina, um abraço, e você pode participar do nosso Balanço Geral, envia já a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 991-965-20105, 996-520105, e muito obrigado pela sua participação.